Olha só, em Chaxim a Prefeitura inaugurou a nova Biblioteca Municipal. A estrutura é de containers e está instalada na Praça Frei Bruno, no centro da cidade. Uma exposição com fotos e memórias de Chaxim está aberta para visitação no local. Estabelecimentos em containers não é mais novidade. A estrutura e o custo-benefício chamam a atenção. Pensando nisso, a Prefeitura de Chaxim realizou a nova Biblioteca Municipal bem na Praça Central da cidade. E antes dos livros chegarem, uma exposição está sendo realizada na nova estrutura. A história de Chaxim em Fotos está sendo visitada pelas escolas. Eu considero, assim, bastante valioso que se propicie espaços, assim, para as nossas crianças. Porque, às vezes, no espaço da sala de aula, não se tem essas condições. E aqui, fotos ampliadas. É importante resgatar a história da cidade, é assim. A gente está aprendendo que, antigamente, a gente não tinha essas coisas modernas e tal. Daí, quando a gente viu as fotos, eu achei que era fácil, assim, a vida. É diferente tudo, as casas, os prédios, escola. A história de Chaxim, a gente conhecer, a gente estudar, é bem legal. Eu gostei da... deixa eu ver se eu... eu gostei da Igreja Matriz. Por quê? Ah, sei lá, porque é um lugar que está há muitos anos aqui. Dá para ver tudo como era antigamente, por causa que, antigamente, a gente não sabia como era tudo. Agora já mudou bastante. A biblioteca ainda receberá novos móveis, prateleiras, computadores e, é claro, os livros. Tudo isso deve chegar nas próximas semanas. Essa ideia de biblioteca em containers é inovação aqui na região. Essa aqui de Chaxim possui aproximadamente 126 metros quadrados e um acervo de quase 15 mil livros. O objetivo de trazer a biblioteca para o centro da cidade é aumentar a participação da população com os livros e pesquisas. Outros eventos também serão realizados no espaço, como festivais de poesia, dança e também canto. A ideia foi trazer para a Praça Central, onde a comunidade toda, a sociedade pode ser servida dos livros e dos computadores que serão disponibilizados aqui. E que também as escolas façam uma interação entre escola e biblioteca pública. Algo que estava um pouco defasado até então. O investimento foi de 161 mil reais. Gastos com recursos próprios. A ideia é a biblioteca ficar instalada de forma permanente na Praça Frei Bruno. A gente fica muito feliz que as pessoas têm visitado, as escolas, as crianças têm visitado, pais e crianças têm vindo visitar e fica o convite aqui para todos, né, que possam estar vindo até a Praça Central, na biblioteca pública, a nova biblioteca pública, visitar a exposição de fotos antigas, né, da história de Chaxim. Viu? Muito bacana, mais uma opção cultural em Chaxim.